o catavento prontinho para ser instalado ali tá pronto aqui eu fiz um contrapeso botei uns pesos dentro para ele poder ficar equilibrado agora acabei de colocar ali poxipol para segurar bem então ele tá com tá equilibrado aí amanhã eu vou botar a escora lá na frente né e instalar ele